E se eu passar pelo fogo Eu não me queimarei, não E se eu passar por profundas águas Eu não me afogarei, não Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu és meu Deus Meu Senhor E a minha salvação Meu braço forte Fortaleza na luxa Eu confiarei em Ti Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu me amas Tu me amas Eu sei Que não abres mão de mim Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Eu sei Me sustentas Eu sei Me conheces Tu és meu Deus Meu Senhor E a minha salvação Meu braço forte Fortaleza na luxa Eu confiar em Ti Tu estarás comigo Tu estarás comigo Tu estarás comigo E não abres mão de mim E tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem E tu me amas Tu me amas Eu sei E não abres mão de mim Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Eu sei Me sustentas Eu sei Me conheces Eu sei Me sustentas Eu sei Me conheces Tu me conheces Tu me conheces bem Oh Espírito Tu me conheces bem Tu me conheces bem Tu me conheces Tu sabes Tu sabes Tu sabes o que eu sinto Tu me conheces Tu me amas Oh Tu me amas 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 E não abres mão de mim Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Eu sei Me sustentas Eu sei Me conheces Um beijo, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau